Não, porra, é a bola aqui, ó Ah, menos não, porra, se ela tá acusado, se ela não tá acusado, se ela não tá acusado, não, aqui, ó Ah, meu Deus, eu baste! Saudável, porra! Que aí, comendor de porra, como é que tá? Aí desisteu, porra! Foi o teu, aí, Luba! Aí desiste, não, Luba, aí desiste, não, Luba, aí desiste, não, Luba É o Luba, porra, aquele cara lá Então, tá aqui, porra, ele mora lá embaixo, eu moro aqui em cima O Tartaruga, né, o Tarta Era massa a época, a gente achou conteúdo com o Tarta Dicionário do Luba de Pedeiro, oxe! Tik Tok, 3 milhões e 4, 5 Ah, velho, tudo é 2, já Vou colar por aí, tá em Recife ainda? Tá por Recife ainda, Luba? Rolêzinho Pô, é de rolêzinho, é É um bom rapo Parece ser por aí, qualquer dia Você tá em São Paulo, Luba? Vai jogar bola Não, pô, eu tô em mancha Vim aqui, nenhum filme doido aqui Eu vou lhe dar a bola de carne Pra ver se você acerta no ângulo Ô, Rafa Ó, tem um cara aqui Eu vim aqui, eu vim fazer um vídeo Cheio de gente Isso é fantasma Empurrei na gaveta Os caras queriam me contratar já Pra jogar Nossa Olha De primeira, sim De primeira De primeira Sério, sem brincadeira Eu juro com minha mãe aqui Que foi de primeira Foi quanto? Uns 10 x de primeira Tá, boba Bicho é maluco mesmo No x1, então Quem você vai desafiar no x1 aí, Luba? Eu Eu e ele x1 Eu e ele x1 nesse dia aí Você, Júlio Mandela Eu e ele Eu pego Tu vai correr Ele e Serol Ele e Serol Ele e Serol Serol tá doido, pô Eita, dá pra pegar esse dia Ia ser um carro de brabo, hein? Luba Verso Serol Eu versus Juninho Caralho Porra, eu faço Eu faço o que quiser A produção toda pra vocês Eu contra o Júlio Tá pego Eu só sei fazer dinheiro Talento de jogar bola Eu não sei jogar bola, não Eu não sei não, cara Nem dinheiro Nem jogar bola, eu sei Eu não sei jogar bola, não, filho Eu só faço a live Eu faço o evento e a live Chama a galera Não tem condição, não, velho Você sabe fazer dinheiro Sabe fazer live Tudo, então Bora Pego É, pô 50 mil É certinho, pô Você ganhando em mim 50 mil Certinho, bora Vai tá aqui, Luba Diga aí Meu aporteador é o Racha E aí, Racha Bota em mim, 51 Por que não? Olha aí Vem, João Vem de bola pra Sarapuca Rapaz A Sarapuca tá armada, meu tio Armada, meu amigo Bora sim, bora Calvo contra a cama Eu não sei jogar bola, não, meu tio Oxi Eu também não sei não, meu irmão Sabe sim O Miltinho sabe mesmo Valeu aí Obrigadão Aí vocês são os caras É nóis É nóis, meu Luba Carai, você que horas é o Manchester? 10 da manhã, é? 4 Rapaz E Final Semifinal da Da Champions Eu não vai, hein Eu e Racha Vamos Bora, bora, bora Tem que chamar, pô Se chamar Bora Vamos, vamos, vambora Vamos chamar Quero ver Bora Não vai chamar Não vai chamar Não vai lá Tá pego? Já tá certo Já tá certo É nóis, Luba Tamo junto Valeu É nóis, moleque É nóis Valeu Valeu É nóis Eu pego um preto É nóis, moleque E nóis